E aí, meus caros, como é que vocês estão? Bom demais? Tivemos mais um dia de MSI, onde a Pain jogou três partidas decisivas pra saber se a gente classificaria ou não pra próxima fase. Então, bora ver o que rolou. E o primeiro jogo foi contra a PSG Talon. Tivemos um last pick de Leblanc pro T-Nons, que eu curti muito. Ele tá numa ótima fase e consegue impactar demais o mapa com esses campeões que tem um Rome forte. O early game foi bem controlado, nenhuma vantagem pra nenhum dos lados. Até esse 3v3 no bot, que na verdade foi um 3v2, porque o Lúcio que tava sem flash, toma a sentença do trash e morre antes do Carioca chegar. E ainda perde o flash porque foi tentar ajudar ele. Esse negócio de tentar ajudar, eu sempre falo que não compensa, rapaziada. Na maioria das vezes é melhor só deixar o cara morrer e fazer outra coisa do que comprar uma play que tá perdida e entregar mais vantagem ainda. Mas a gente ainda pega o primeiro Dragon, só que não sai muito barato. Porque a PSG responde no top, tirando o flash e ainda matando o robô. E na luta pelo Arauto, depois de um lindo E do Carioca, a gente consegue uma kill no Jace e quase mata o Deer. Pegamos o objetivo em seguida e a gente tinha 4 minutos antes das barricadas caírem, pra criar um setup e encostar no placar. Mas precisamos só de 2 pra fazer essa linda play no top, matando o Jace de novo, pegando a primeira torre e ficando na frente em ouro. Ganhamos o early game, rapaziada. Temos um jogo? Temos demais, porque pegamos mais um Dragon. E a alma veio de oceano. Não tem como ficar melhor, né? E não é que teve, porque a gente ainda pegou o segundo Arauto e a torre do mid. Só que aqui rolou umas decisões que eu não gostei muito. A gente abre mão da nossa torre, pra garantir o controle do rio e pegar o terceiro drag. Só que além da torre, a gente perdeu 3 jogadores e 3 flashes. Então custou caro demais esse ponto de alma. E fez com que esse último drag virasse uma condição de vitória gigantesca pra nós. Só que como os caras ficaram na frente agora, a gente meio que dependia do erro deles, pra pegar controle do objetivo e garantir a alma. E os caras não são bobos, né? O Dragon na cena, eles já estavam em 4 no mid. Pegando prioridade na rota pra não deixar a alma pra gente. E a resposta da Pay foi muito arriscada, rapaziada. Eu não sei se precisava. A gente startou o Baron e eles tinham o trinquete azul do Aphelios pra pegar a informação. Então eles sobem pra lutar e quando a luta estoura, o BRTT luta na backline pra tentar matar o Jace, que tinha muita vida ainda. O Jace não morre e a volta de dano com Aphelios foi enorme. Os caras ganharam a luta, pegaram o Baron e o Dragon em seguida. A gente tomou muito risco num jogo que tava totalmente sob controle, família. Não precisava disso. Aí o jogo desandou. Começamos a tomar pick-off, perder torre, tomar mais pick-off e ver o jogo sendo perdido depois dessa fight no Baron, onde a gente já tinha 5 mil de ouro atrás. Só que mesmo com essa derrota, a gente ainda tinha chance. Era só ganhar os dois jogos que faltavam, torcer pra Mad Lions, perder pra PSG e depois jogar o desempate. E no tudo ou nada contra a Mad Lions, o jogo começou bom demais pra gente. No invade dos caras, a nossa resposta foi muito boa e garantimos uma kill pro Jim. E se tava bom, depois desse dive ficou melhor ainda. Com uma patetagem dos caras tentando divar o robô, o armante gasta flash e ainda morre num 1v2. Tá parecendo o dive do patatinho pra tatá. Que que é isso, cara? E sem flash ficou fácil pro carioca ir top, matar o Nard de novo e deixar o robô mais na frente ainda. Rapaziada, o pai e o Hobbs na frente. Que mais que a gente precisa pra ganhar o jogo? Um pouco mais de disciplina ou o Lucy conversar português, talvez? Porque não faz sentido nenhum ele querer pegar visão agora sozinho enquanto o carioca tava farmando topside. Pô, brincadeira, hein, velho? Por que só não deixa o Hobbs carregar o jogo? E com o Lucy morto, o carioca teve que ir bot pra não deixar o BRTT tomar dive. E a gente perde o Dragon sem ter como responder em nenhum lugar. Mas depois do reset, o carioca acha uma janela pra arautar top. Deixa o robô que já tava dois levels na frente, mais na frente ainda. Agora que o jogo começa pra nós, família. Temos um Renatão gigantesco solto pelo mapa. E ele apareceu foi logo no mid. Com o lindo stand do menino Tim, o Luciano ficou vendido. E só aceitou a morte sem nem flechar. E com pressão mid, a gente pega o segundo arauto, pick-off no Varus. Pô, o carioca tava fiado nesses bide, hein, velho? Torre bot e o jogo fica lindo. Só dependia da gente. Até mais um pick-off no Lucy. Que tava tentando pegar o Wave na frente, com a Morgana longe e o René que tão na base. Pô, de novo, né, cara? Não é possível, velho. E parece que o robô tiltou tentando criar um setup bom. Ele dá a cara demais com todo mundo do time dele longe, gasta cronômetro, morre e ainda leva o carioca junto. Quando o time joga pra você e você fica muito forte, a sua responsabilidade no jogo aumenta demais. Porque uma morte com o neutralizado pro outro time, a partida pode virar completamente. E o jogo desandou mais do que eu imaginava. A Mad Lions, que já tinha passado na frente em Gold, fica mais na frente ainda depois desse pick-off no robô. E passa um pouco na frente do Baron, a gente não reconhece que a comp dos caras é muito melhor que a nossa pra lutar de frente. E compra essa fight que deu quase ace e Baron pros caras. Só a ult do Rumble e uma flecha do Varus praticamente acabou com a fight. E já quase 10 mil de gold atrás, a gente toma esse pick-off na T2 do top. E aí, com vantagem numérica, os caras só entram na base, matam todo mundo, acabam com o jogo e com as nossas chances no MSI. E já desclassificados, a Pain e a Fastplay White Cats jogam o que eu julguei um show match. A partida não valia nada e já teve abate solo level 3, invade torto da Pain, dive mais torto ainda dos caras, e aos 20 minutos já tinham quase 30 kills no total. Bom, tá parecendo a solo kills do Prata, né, velho? Mais de uma kill por minuto. E o jogo acaba aos 28 minutos com uma chacina de 45 kills e vitória pra Pain. Pelo menos dos turcos a gente ganhou, rapaziada. E depois desse jogo, a Pain encerra sua participação no MSI. Não foi do jeito que a gente esperava, mas deu pra perceber que os caras tentaram, né, velho? Infelizmente, a gente ainda tá muito atrás das outras regiões. O negócio é continuar contribuindo pra evolução do cenário e torcer pra que da próxima vez a gente tenha um desempenho melhor. E a próxima vez não tá tão longe assim, hein? Esse ano ainda a gente tem mundial. Então é isso, família. Vou ficando por aqui. Tamo junto e até mais. E aí Tchau. 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 Tchau.